Atenção motoristas, a MGC 120, no trecho entre Capelinha e Água Boa, está interditada até as 6 da tarde. Esse trecho que está marcado, essa parte que está em cor vermelha aí, é isso, Jarão? Eu entendi errado aí. É essa parte lá que está em vermelho. É, está interditada. É isso aí. Obrigado, viu, Jarão? É feita a retirada de rochas nas marchas da rodovia, que oferecem risco a quem trafega, né? Para quem vai passar pela região, o DR indica como rota de desvio, essa rota aí que aparece aí no azul, né? Partindo de Água Boa, passar pela MGC 120, em direção a Santa Maria do Suaçuí e José Raidão. Aí no entroncamento com a LMG 736, prosseguir no sentido a São José do Jacuri e Coluna. Depois acessar a MGC 117 e continuar o trajeto, passando por Santa Joana e Itamarandiba. E depois, utilizando a MG 214, chegar a Capelinha. O desvio aumenta o trajeto em aproximadamente 172 quilômetros. E se você, como eu, não entendeu nada, você deixa pra você viajar amanhã, é? Ou depois de 18 horas? É, porque, ó, explicou aí, explicou, não sei o quê, vira pra lá, vira pra cá. Olha lá, o mapa tá bem explicativo. Obrigado, viu? O DR aí e a polícia ficou muito bem explicado, mas 172 quilômetros, eu prefiro dormir aqui em Valadares, até pra amanhã eu vou. Hã? Ah, às 6 horas tá liberado aí. É.